Olá, eu quero cumprimentar a todos que estejam assistindo a essa gravação. Eu me chamo Mayra Lima Ximenez Trench e passo a apresentar agora o trabalho intitulado como Política Pública Penitenciária e Encarceramento da Mulher no Sistema Penal Brasileiro. O objetivo do trabalho foi fazer o levantamento de quais seriam as mulheres que são vítimas do encarceramento. Seriam mulheres presas, brancas, grávidas, com filhos menores. A pesquisa foi bibliográfica e a colheita de dados foram retiradas do site do Supremo Tribunal Federal, do Departamento Penitenciário Federal, do Ministério da Justiça, do Infopem também, dentre outros. O Brasil é o quarto país como é o número de encarcerados. São cerca de 186 presos por 100 mil habitantes. É um número bastante significativo, uma vez que até a regra do Brasil é a liberdade. Então é um número muito grande em relação ao que é previsto, que seria a liberdade. Cerca de 599 mil encarcerados, excluídos presos por delegacias, desse número 37 mil corresponde às mulheres. Mas o que levaria a mulher ao cássaro? Seria o vínculo afetivo com seus companheiros? Cerca de 74% das mulheres privadas da liberdade são mães de pelo menos um filho. É um número também bastante significativo. E pode também perceber que a mulher é punida duas vezes. Uma vez que ela é punida, recebe a pena pelo crime que ela praticou. E ela também é punida pela perca do vínculo familiar. A política pública no sistema penal brasileiro, qual seria essa política? A política ainda visa muito a construção de novos presídios. E esses novos presídios muitas vezes não atendem as características femininas. Ou seja, eles não prevê, eles não, na prática, eles não mantêm o que é previsto em lei. São, tem poucas medidas voltadas à melhora das condições ou voltadas para a educação e trabalho. Não tem direito, não estão concretizadas as acomodações, não tem berçário. Então, são ambientes inadequados. A legislação penal brasileira de 1988 definiu a igualdade entre os sexos. Cerca de 32% das unidades têm berçários, um número muito pouco. As unidades mistas têm 3% de espaços separados para berçários de recém-nascido. Apesar de a lei de execução penal, no seu artigo 83, parágrafo 2º, prever que os estabelecimentos penais serão destinados às mulheres, serão notados de berçário, onde os condenados possam lamentar, isso a gente não visualiza na prática. E houve também uma alteração, a Lei nº 2.960, de 2014, alterou o estado da criança e do adolescente. E foi uma alteração bastante significativa, uma vez que a condenação do pai ou da mãe não implicará em destruição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, desde que seja praticado contra o próprio filho. Então, foi uma alteração que visou proteger o elo familiar. Além do que a lei, cumprimentar 153 de 2015, ela prevê que é devido à instituição penal, à implantação e à manutenção do berçário, de creche, de sessão destinada às gestantes partorientes. O artigo 318 do diploma do Código de Justiça Penal, ele prevê a possibilidade de prisão preventiva ser substituída pela domiciliar quando a gente for gestante, quando for mulher com filho de até 12 anos e de idade incompleto, ou quando for sexo masculino ou pai, e que ele seja o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos. O Conselho Nacional de Justiça publicou recentemente as regras de Bangkok. Essas regras visam o melhoramento do encarceramento feminino. São um conjunto sistematizado de condições. E o Brasil, em 2010, participou da elaboração das regras de Bangkok. A população carcerária feminina, mas qual seria a população? Como é que é a sua composição, a sua formação? São mulheres com baixa escolaridade? São mulheres geralmente negras e pobres? E podemos perceber, então, que o código, a legislação, ela seleciona as mulheres. Então, são negras, pobres, de baixa renda, não tiveram acesso à educação. Então, esse é um seletista, né? Segundo o Azevedo, ele não acredita que a solução seja a construção de novos presídios. Ele não acredita que a saída seja a saída para a falta de vagas. O que seria ideal era diminuir a desigualdade social e o encarceramento de pessoas que não cometeram crimes violentos. Então, ele aponta esses dois requisitos como uma saída da diminuição do encarceramento. Temos uma determinação no Supremo Tribunal Federal que essa decisão veio de um caso que gerou vários protestos públicos. Foi quando uma mulher grávida foi presa por porte de maconha, ela deu à luz na prisão enquanto aguardava o julgamento. Então, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento e determinou que mulheres grávidas que deram à luz há pouco tempo, mães de crianças de até 12 anos incompletos e mães de pessoas com deficiências acusadas de crimes não violentos devem aguardar o julgamento sobre prisão domiciliar em casa, né? E isso também foi apresentado no artigo 318 do Código de Processo Penal que explica que a mulher com filha de até 12 anos de idade incompletos devem receber prisão domiciliar. A lei de execução penal também, ela prevê um acompanhamento médico no sistema prisional, né? A seletividade, a seletividade das prisões femininas é a população negra, 50% é a população negra 2 terços das pessoas presas no Brasil exatamente 67% são mulheres negras o que sugere a maior vulnerabilidade do segmento da população da cor, né? em vista da cor as jovens representam 21% 50% tem entre 18 e 29 anos 18% tem entre 30 e 34 anos ou seja, traços de mulheres muito jovens passo a fazer agora as considerações finais do trabalho foi levantado realmente que se trata de mulheres é um encarceramento feminino hoje se trata de mulheres negras, mulheres pobres, de baixa renda mulheres que tiveram pouco acesso à educação e a gente vê que, percebe que a prisão da mulher no sistema penal brasileiro é muito ligada ao crime de tráfico de drogas porque essas mulheres, elas tendem a complementar a renda porque o marido às vezes foi preso e ela fica ainda vinculada ao crime, né? porque ela tem que se manter e elas acabam sendo presas por tráfico de drogas há um aparato gigantesco na legislação para melhoramento das condições dos presídios femininos o problema é que ainda não houve mudança de políticas públicas as políticas públicas ainda são muito ligadas à construção de novos presídios e não de melhoramento das habitações de atendimento ao que está determinado como lei hoje há ainda obediência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que prevê a prisão domiciliar para mulher grávida para mulher com filhos menores de idade até 2 anos incompletos isso é um marco, um bem significativo e houve um aumento vertiginoso do aumento da população feminina no crime e de acordo com o levantamento dos dados coletados teria que realmente diminuir a desigualdade social para que possa paralisar esse desenfriamento de mulheres em um cárcere a interseccionalidade torna-se uma ferramenta extremamente útil para os pesquisadores diante de um cenário que envolve marcadores de gêneros relacionados a étnicos, raciais e econômicos infelizmente ainda é o pobre e o negro que é preso no país parece que o direito penal seleciona só esse perfil quero aqui agradecer a Deus primeiramente a minha mãe